Ah, eu vou te contar. Pronto, rapaz. Olha você, um exagerado. Eu comi, mas olha a quantidade de comida que você ingeriu aí. Então, faz uma gentileza aqui pro teu camarada, Jorginho. Chama o garçom, aquele ali que tá com o carrinho da costela. Manda ele vir. Você tá louco, rapaz? Você não aguenta mais nem respirar. Vamos embora. Senta aí, rapaz. Respeita o meu tempo. Chama o gar... Não vai chamar, eu vou chamar o garçom da costela. Não vai chamar, olha o teu estar. Pera aí. Ô, da costela! Aqui, ó. Chega aqui, chega aqui. Sim, senhor. Opa, como é que tá? Deixado? Não, esquece garfo e faca. Pega essa peça inteira de costela e bota aqui no meu prato. Você tá maluco? Você tá maluco, rapaz? Não, não, não foi não. O garçom não foi não. Não se mente não, meu filho. Deixa que eu tô resolvendo. Vai botar ou não vai? Vai ficar de palaçada. Vai ficar fazendo miserinha. Bota a costela aqui, meu filho. Pô, já que o senhor existiu, mano. Eu, hein. Bota aí. Ai, rapaz, tá isso aí, rapaz. Eu não acredito no que eu tô vendo. Rapaz, eu não acredito que você vai comer essa costela toda. Quem falou em comer, rapaz. Eu quero é usar o carrinho da costela. Eu não tô aguentando, não. Pessoal, leva pra casa mesmo. Coxa e panela. Dá só meia trava ali no lavabo, que eu tenho que... Ah, tá bem. Vamos embora direto. É sério, irmão. Tá aí, você tem que ser brigador. E aí. Bom, então, por motivos de força maior, não poderem estar na reunião de condomínio de amanhã. Então, eu vou nomear os meus substitutos. Vocês serão subsíndicos... Legal. ...por um dia e só. Maravilha. Olha, olha, realmente, seu expedito. Muito obrigado. Será um prazer pra nós comandar essa reunião de condomínio de amanhã. Será uma honra. Ó, obrigado pela confiança. Obrigado. Que confiança. Parece que eu sou um maluco. Eu sorteiei vocês lá. Muito obrigado pelo carinho, viu? Que carinho. E ainda tive que sortear mais de uma vez, mas não tem jeito. Seja o que Deus quiser, alejar que tá é. Com licença. Seja o que Deus quiser. Você ouviu essa? Você sorteou duas vezes. Duas vezes. Caiu a gente duas vezes. É, rapaz. Ah, tudo bem. Vamos provar pra ele. Agora, seis e meia da manhã em reunião. Isso é que é triste. Porque essa hora, rapaz, ou a gente tá deitado... Ou a gente tá dormindo em pé, né? Porque essa hora é a hora do sono, é a hora que a gente cochila, rapaz. Olha, é bom até a gente dormir cedo hoje, sem nada, sem ligar a televisão, não ligar aqueles filmes. Porque se bobear, a gente perde a hora amanhã da reunião. Não, é verdade. Pra dormir você, eu tenho que pensar uma maneira da gente estar acordado e bem disposto às seis e meia da manhã. Eu tenho meu horário. Boa noite. Que isso? Não, beijo de boa noite. A gente se beija. A gente não beija. Ah, não. Porque quando eu beijo você, você já tá dormindo. Ah, não. Ih, meu Deus, eu preciso me mudar, gente. Pensa, Pedrão. Pensa, pensa. Como é que você vai comandar o reunião de condomínio seis e meia da manhã? Então, desperta, atento. Como? Ah, receita de energético da Tia Cotinha. Lógico. Essa receita caseira maravilhosa. Como é que é mesmo? Aqui. Duas colheres de café. Duas colheres de café. Maravilha. Agora, tem três colheres de Guaraná em pó. Cadê o Guaraná em pó? Guaraná em pó. Guaraná em pó. Duas colheres de Guaraná em pó. Não, são três. Três colheres de Guaraná em pó. Isso aqui, realmente, a gente tem que acordar. Isso é uma beleza. Agora, um gole forte de catuaba. Catuaba. Aqui. Catuaba tem que ter. Porque catuaba, deixa de... Catoaba. Com Guaraná em pó. E as duas colheres de café. Só faltam agora os doze ovos de codorna. Doze ovos de codorna. Aqui. Um, dois, três, quatro. E quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tem muito ovo de codorna aqui. Eu acho que isso aqui vai manter mais acordado. Vou manter mais ovo de codorna. Agora, acho que acabou. É, acabou. Pronto. Não tá faltando alguma coisa. Gotinha de limão. Isso aqui é o toque final. Uma gotinha. De limão. Pronto, tá aqui. Gotinha de limão. Agora é só colocar aqui e bater. Maravilha. Agora sim. Agora. Energético da Tia Cotinha. É ótimo. É ótimo. Fazer uma garrafa térmica. Eu tomaria isso a madrugada inteira. Jorginho, estamos atrasados, cara. Atrasados para o grande condomínio. O condomínio não pode esperar. Não pode esperar. Vamos! Você tá muito acelerado, rapaz. Olha, eu acho. Eu acho o quê? Acelerado eu? Acelerado eu? Eu acelerado? Eu não tô acelerado. Eu tô apenas atento. Só isso, atento. É o nosso primeiro dia de subsídio. Vamos poder nos falhar. O que é isso, rapaz? Você não tá deixando nem eu terminar. A frase? Terminar a frase? Pra que terminar a frase? Se eu já sei o que você vai falar, eu e hoje terminamos a frase. Eu já sei o que você vai falar. Calma, molecona de Nilópolis. Fica calmo, tá? Nós ainda temos o quê? Uns 20 minutos ainda. Eu vou... Tomar café. É. Tomar café. Eu sei que você vai tomar café. Inclusive, eu já preparei o seu café todo. Eu preparei. Nós temos bolo. Nós temos pães. Nós temos pães fritos em casa. Nós temos café. Café que eu mesmo fiz. Nós temos leite. Nós temos bolo. Nós temos achocolatado. Tudo que eu fiz. Tudo que eu fiz essa madrugada. Você fez o leite? O leite eu fiz. Eu não adornei a vaca. De mavera, quando eu adornei a vaca. E agora nós temos leite. Leite pra você. E pães. E achocolatados. Você passou a madrugada... É. Fazendo... Fazendo o seu café da manhã. É. Eu não vou nem... Mas cadê o... O café da manhã? Você demorou. Acordou tarde demais. Eu comi tudo. Comei tudo. Tomei tudo. Tava ótimo. O seu café tava uma delícia. Vamos, vamos pra reunião. Tomei. Então vamos indo. Vamos, vamos pra reunião. Vamos. Estamos atrasados. Vamos indo. Estamos atrasados. Vamos indo então, rapaz. Vamos embora. Vamos, cara. Pedro, você tem certeza que você tá bem? Tenho, claro. Por quê? Pra dar maçaneta na sua mão. Ah. Vamos, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos. Acertar o barulho só. Vai! Ah, tá bem. Tivemos caras com brôninos. Com dron... Com brôn... Com brôn... Com brôn... Com brôninos. Moradores do edifício Golias. Bom, nós estamos aqui reunidos nesta assembleia. Blá, 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 blá. Vamos lá, gente. Quem tem algum problema, fala logo. Fala logo, nós estamos aqui pra resolver. Entendeu? Porque não tem sentido a gente ficar aqui, empurnado, um olhando pra cara do outro, sem pessoas não falarem. E alguém tem algum problema? Alguém tem algum problema? Fala logo! Aqui. Eu tinha um trem pra falar. Tinha, tinha, não tem mais. Tinha, meu amor. Tinha é passado. A gente tem que, tem que. Tinha, tinha não tem. Próximo. O Pedrão, eu acho que tinha, tem que, tem que, tem que até uma... Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que você foi um pouco grosseiro. A velhinha pode ficar achando de fazer... Oi, oi, oi. Velhinha? Olha só, meu filho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem que, olha aqui. Tem que, olha aqui. Tem que, olha aqui. Tem que ter falta de um cachorro. Ai, ai. Tem que ter falta de sensibilidade? É, falta de sensibilidade é o que aconteceu no meu braço aqui com as pancadas que a senhora deu. Mas tomara que volte a funcionar uma hora dessa, né? Eu... Realmente, você tinha razão. Ela pode ter se ofendido mesmo. Ela acabou de ficar chateada com você. É, é verdade. Eu tenho uma proposta pra fazer. Não, não pode. Essa proposta não pode ser aqui, não. Você procura ele depois, lá no nosso aparelho. Perto! Que coisa! Vamos apagar! Desembucha! É que eu fico passado. Passado, passado é passado. Passado, passou. Passado, passou. O que importa é o presente. O presente não. O futuro. O futuro que importa. Avante! Avante! Condórminos do edifício Golias. Gente do céu! Eu queria que o prédio proibisse a entrada de cachorros aqui. Peraí, meu amigo. O senhor não mora no apartamento 307 com a sua mulher e um púdol? Exatamente. Mas a minha mulher só dá atenção pra esse púdol. Eu não aguento fazer aquele cachorro na casa, senhor. Eu não aguento mais o ronco da minha irmã mais velha que mora comigo no meu apartamento. A gente não podia montar e infringir a lei de silêncio. Gente do céu! Como eu ia dizendo? Eu não aguento mais. Eu tô passado com as gaúchas modelos de baby doll que moram na frente da minha janela. Elas ficam desfilando pra lá e pra cá toda hora. Chega! Cadê a compostura, família? Que inveja que cê tá. Que inveja, né, filho? Ô, Pedro, eu vou te falar uma coisa aqui. Fala um pouquinho. Olha, é muito problema, viu? Se bem que eu acho que esse caso aí das modelos não chega a ser um problema, não. É falta mesmo de vontade. Problema, problema, não é problema. Problema, problema, não é problema. Não é problema, não é problema. Problema, problema, não é problema. Eu não ouvi aqui que isso tem palavras pra falar. Isso aqui é problema que é problema. Não, não me atrapalha! Não. Não me atrapalha! Não, isso não é. É só a gente ver aqui o que tá escrito no Colomínio. Tá. O que tá escrito no Colomínio? Você, você que tá com nojinho da grande baby doll. Você vai morar com a mulher e o cachorro ali com o rapaz. Você que tá incomodado com a sua mulher e o cachorro, você sai de casa e vai morar no apartamento lá com a irmã mais velha, da velhinha, que ela não aguenta mais. E você, que é a velhinha que não aguenta mais, com a irmã mais velha, vai morar no apartamento, tem um caúcho passando de bem-vindo na janela, que a senhora já é velhinha e não vai enxergar mesmo. Pronto, caso resolvido. Então você tá louco, mas ninguém vai topar o coisa dessa. Você enlouqueceu. Rapaz. Obrigado. Obrigado. Senhor, cedo. Me mudou hoje. Me mudou hoje. E aí, gente, mas alguém tem mais alguma questão? Que agora tá tudo resolvido. Opa, resolvido não, que a gente tem que decidir ainda sobre a ampliação aqui no salão de festas, né? Tem quem quer, tem quem não quer, tá uma confusão danada, pô. Só contra. Eu sou a favor. Eu tô na dúvida. Ah, você tá na dúvida, você é a favor, porque vocês não sabem o que vocês querem, tá? Vocês querem ver a menina de baby doll passar as caúchas. É isso que você quer. É isso que você quer. Gente, eu vou lá resolver isso. Por aqui, né? Não acaba. Não, acho que você não tá. Olha, eu não quero discussão aqui. Eu não quero discussão aqui. A gente tem que resolver isso. Você me deixou até com a boca seca. Vou dar até uma bicadinha aqui no café de Pedrão. Vamos colocar imotação. Não tem imotação nenhuma aqui não, meu irmão. Não tem imotação nenhuma aqui. Parada é o seguinte, meu irmão. Um quer que amplia, outro quer que amplia. Eu entendo de ampliação e de redução, rapaz. Isso é um efeito sanfona. Quase que todo gordo passa. Ampliar é ruim. Reduzir é bom. Agora encolhe jamais. Que quando encolhe, tanto. Ih, é ruim de encontrar. Eu tô jorrosa. Mas olha, eu não aguento mais isso aqui. É muita tensão pra pessoa. Jairzinho, você tá bem? Você tá bem? Eu tô ótimo. Se vocês querem ampliar, eu vou resolver essa parada. Eu vou ampliar pra vocês agora. Tá ampliado. Tão satisfeito. Meu Deus do céu. Desculpa aí, Dona Edviles. Pensar que essa confusão toda só aconteceu porque o seu expedito não pode vir à reunião, né? Isso é que me intriga. Isso é que me intriga. Que motivo de força maior é esse? Que impediu o seu expedito de comandar essa reunião? Eu quero saber. Eu quero saber. O que o seu expedito estará fazendo agora? Ah, meu filho. Eu também sou filho de Deus, né? Ah, rapaz, carro com neguice é um problema. Será que a gente tá longe? Deixa eu fazer uma pergunta importante. O cálculo pode ser perigoso? Ah, se não souber calcular direito, pode. Por isso que eu ando sempre com a minha calculadora. Porque aí você faz a conta exatamente... Eu tô falando de cálculo renal. Que cálculo você tá falando? Ele nunca me entende, gente. Ah, ué, cálculo? Não acredito. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Pronto. Não acredito. Porque não é possível. Nós estamos aqui neste lugar maravilhoso, paradisíaco, que é Puerto Rico. E você aí reclamando de bobagem. Bobagem? Não é possível. Você tá falando o quê? Você tá reclamando de bobagem. Bobagem? Bobagem. Como é que você classifica isso que eu tô fazendo? Bobagem. Fala mais uma vez pra ouvir. Bobagem. Você acha que é bobagem? Você acha que é bobagem? É porque é bobagem. 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 Bobagem é porque são os seus 10 dólares que você perdeu. Não. Eu perdi 10 dólares do meu rico dinheirinho que eu ganhei suado ali, ralado, ralado. E perdi meus 10 dólares, agora eu não sei como foi, porque foi, onde foi? Não sei. Para isso, rapaz. É bobagem. Qualquer coisa, além de estar se divertindo e cortindo este maravilhoso p... ...que foi pro rico, só pode ser bobagem. Você fala isso da boca pra fora. Que dá boca pra fora. Tá muito bem que eu não sou homem de falar nada da boca pra comigo. Não tem nada da boca pra fora. É tudo da boca pra dentro. Boca pra dentro. Boca pra dentro. Você fala... Eu posso falar pra você? Você fala isso que não são os seus 10 dólares que foram perdidos. Foram os meus 10 dólares. Os meus 10 dólares foram perdidos. Por isso você tá falando isso. Ah, é? Não, tu acha mesmo isso aqui do teu amigo, teu camarada. Tá tendo que vir aqui contigo pra Porto Rico. Até a situação é um pouco meio constrangedora. A gente tá num resort, só nós dois, meio chato isso. Mas vou te mostrar que você tá errado. Quer ver? Meus 10 dólares. Não, vou te mostrar. Eu perdi 10 dólares. Você tá aí falando? Eu perdi 10 dólares. Ah, pá, 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 pá. Porque não foi você que perdeu. É, você perdeu 10 dólares. Você perdeu 10 dólares, mas aqui, ó. Você vai fazer... Eu não tô nem aí pra 10 dólares aqui, ó. O que eu vou fazer, ó. Você tá fazendo? Você tá tacando fogo, anota igual a minha, cara. Você tá tacando fogo nos 10 dólares. Aê, paga fogo, lambe. O que você tá querendo? Lambe, meu irmão. O que eu tô querendo povar pra você? Você não tá batendo bem, cara. Tô aqui, ó. Mostrando pra você que pra mim dinheiro não vale nada. O que vale é isso aqui, ó. Trocação, olho no olho, amizade, parceria, brodade, tá? Isso é que vale. Não é 10 dólares. 10 dólares pra mim, essa caatinga aqui, que tá tendo uma alergia. Olha lá, agora lambeu. Aí, lambeu, olha lá. Leva pra ti. Leva pra ti. Eu posso falar uma coisa? Que forte é isso aqui, ó. Eu vou falar uma coisa pra você. Isso aqui, ó. Agora, agora eu tô até arrepiado. Agora tu me deu a lição. Pois é. Agora tu me... O que que são 10 dólares? Você queimou seus 10 dólares pra mim roubar. Agora você me ensinou. Trocação, amizade. Amigo, é coisa pra quê? O que que são 10 dólares dentro da grandeza do universo? Estamos aqui em Porto Rico. Com a riqueza de estarmos em Porto Rico. Porto Rico! Muito bem. Quer saber? Esquece os 10 dólares. Esquece. Esquece. Vamos pra praia. Vamos pra praia. Vou até pegar aqui meu óculos escuro. E achei. Tava preso aqui no óculos. Eu nem via os 10 dólares que eu tinha perdido. Eu achei. Tava aqui. Bom, tudo resolvido. Vamos pra praia. Epa! O que foi? Tá esquecendo nada, não, irmão? Como esquecendo nada? Esqueci os 10 dólares, mas já achei. Não, mano, não. Esqueci e achei. Deixa eu te explicar. Muito bem, 10 dólares. Você tá me devendo aí. Tem cinco meu aí. Por que cinco? Não, porque... Vamos dividir isso aí, né? Por que dividir isso aqui? Porque o meu tá aqui, não. Ué, você queimou porque você quis. Não, eu queimei pra provar uma teoria. Peraí, meu amigo. Peraí, eu tô provando uma teoria aqui. Agora tu vai levar. Você queimou. Não, eu queimei. Queimei. Agora tu vai ficar com as 10 e eu vou ficar vendo a vista. Eu desperdeci o dinheiro que tu sabe que tinha uso. Mas tu vai estragar, tu vai estragar tua viagem por causa de 10 dólares. Tu vai ser mesquinha, se ponta. Perder o teu humor por causa de 10 dólares. Vou! Por que eu tô perdendo você? Eu tô acusado. Tu fala isso que é que eu me amo aqui, ó. Tá bom. Eu quero ser putado aqui. Não quero brigar por causa de 10 dólares. O que que virou isso? Isso aqui virou nada. É um ex, um ex-10. É um ex-10. Isso é uma espécie de um jogador aposentado. É um ex-10. O que é isso? Você engoliu uma arara? Não, eu tô falando em espanhol. Isso é espanhol? O que é? Por favor, por favor, também. Por favor, cambiar a notinha. De changer. De cambiar a notinha. Para nós outras. Nós outras. Por favor, eu não me confiar. Sim, sim, por suposto, senhor. Alguma coisa a gente mordeu, né? Ah, aqui está. Cinco. Dez. Quinze. Vinte. Bom, está aí, tem os cinco. Vamos embora. Eba, eba. Não vai não. O que foi? Tu pediu cinco aqui, tem cinco. Está me devendo cinco. Por que eu estou devendo cinco? Porque tu está me devendo cinco. Eu não. Não era cinco para você? Opa, opa. Vai. Opa. O que foi? Pinga cinco aí, irmão. Tu está meio esquim. Pinga cinco aí. Está meio esquim. Tu falou que o dinheiro não leva a lugar nenhum. Irmão, eu sou que nem gás. Ou pinga cinco ou eu abro o bico. Irmão, eu abro sete os planos na parada. Espera aí, rapa. Pinga cinco aí na parada. Fala que dinheiro não era tudo. Que bom que eu te abra. Eu mudei. Eu mudei. As pessoas mudam. Eu mudo tudo na minha vida. Se quem quiser mudar, eu vou mudar. E é isso aí. Pinga cinco, irmão. Pinga cinco aí na parada. Na disciplina. A boba não vai... Para tu provar a tua amizade por mim, bico aí. Não vou brigar com você. Não vou brigar não. Aqui, olha. Eu vou ficar com dez. E tá aqui dez pra você. Aí tu mostrou que é hombridade. Sujeto homem. Disciplina, carisma, caráter, amizade. O que é senso de justiça? Honestidade acima de tudo. Já entendi. Vamos curtir a praia. Amigão, brother. O que eu tenho? Ah, é que eu me confundi com La Plata. Les dez, muito dinheiro, por suposto. Eu não sou de dez. Nove, vinte. Graça. Bom, vamos pra praia. Vamos pra praia que tá resolvido tudo. O que foi? O que você acha? Tu viu que o homem tá vendo? Isso me preocupa bastante. O que foi? Desculpe, senhor. O que foi? Pinga cinco aí que é mil. Ah, peraí. Tu tá muito mesquinho. Tu queria cinco eu te dei cinco. Tu queria dez, te dei agora. Tu quer mais cinco. Tu vai ficar de zoação com a minha cara? Nós sabemos. Ele, o Todo-Poderoso, viu? E ele se imponiu da justiça. Ele se... Eu me punei aqui. Limão, nos olhos. Ah, cegueira. Deixa eu te falar. Deixa eu te falar. Não. Pinga cinco que é meu aqui. Tu me deve cinco. Eu não te devo nada. Deve cinco. Bota os cinco aí na mesa. Eu sou que nem o quê? Que nem o quê? Gás. Se não rachar, eu abro o bico. Larga aí, pinga. Rapaz, você vai quê? Você tá mexendo. Ah, aqui, ó. Ó. Rapaz, eu me pulo, eu me pulo. Ih, que brincadeira horrível. Pinga cinco. Rapaz. Me dá meu cinco aí, rapaz. Eu quero dinheiro ou a gente não sai daqui? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Uma esmolita para uma pobre mendiga, senhores. Tenho fome, tenho sede e frio também. Uma esmolita para uma pobre mendiga, senhores. Só um momento. Agora mendiga, só um momento. Agora tá resolvido. Já, ah, me vê aqui a ideia. É assim, em vez de ficar essa discussão de cinco pra lá, cinco pra cá, vamos pegar os dez. Vamos. Dá pra mendiga, a gente faz uma boação e resolve o problema, vamos pra praia. Deixa eu fazer a boação. Por quê? Eu tô na dívida com o absoluto. Deixa eu... Tá bom. Deixa eu dar sequência, deixa eu fazer. Pai. Ó. Eu vou lá. Eu vou... Olha aí, amigo. Eu vou lá. Vai lá. Eu falo com ela aqui. Vai lá, dá os dez, acabou a discussão. Olá, mendiga. Olá, senhor. Olá. Eu quero... Hablar com o teu. Não estou emotivo. Como estás? Au revoir. Eu te vou cá. Digo. Digo, porque eu quero te dar de... Para que tu possa... Te alimentar de... Comprar uma comija. Uma bebija. Até uma roupija. E um perfumijo. Por quê? Porque eu quero te dar uma coisa. Tá tudo meio catinoso. É... A... A... Vé que tu há. E isso de falar uma coisa. Eu tenho um h. É que te dou vidas. Quero para entender. Aqui. Olá, que tal. Olá, que tal. Olá, que tal. Então... Assim, para que não. Devido ao problemita. Eu vou te dar o dinheiro. Para que te possa banhar. Porque ela catinata está furtíssima. Uma catinata morgou de poedre. De poedre. Nunca coma minjuí. E essa é uma ceguita. Deixa eu te explicar uma coisa. Chega. Ih, é forte. É lindo. Um ácido. Olha. Veja. Veja. Belíssimo. Vai tratar o dentito. Sim. Sim. Compre uma balita. Pressione. Ela colou aqui. Então está. Lá está ali. Vem, vem, vem. Ai, graças. Por quê? Ai, graças, senhor. Ai, graças. Opa, que é forte ali. Quem é? Vem, tá vendo? É mais forte aqui. O quê? Não. Isso é rapaz. Banho. Deixa eu te falar uma coisa. Mas eu fiquei, no fundo, eu fiquei satisfeito. Apesar da, da, que deu uma lavada aqui. Agora resolveu. Resolveu o problema. Resolveu. Eu estou tão feliz que eu estou pensando até a gente agora aqui, nesse momento de confraternização, eu pagar um drink para a gente. Opa! Barzão. Deixa que eu falo. Barbar, barbar. Sim. Mas minha irmã está muito valente. Ei, ei, ei. Quero pagar. Dois drinks. Dois drinks. Sim, dois drinks. Pensa, pois. Mordeu. Tá, isso aí. Dois drinks. Dois drinks. Tá? Dois drinks. Caramba. Deixa que eu vou, eu vou, eu faço questão. Você vai pagar mesmo? Essa, essa é por minha conta eu vou pagar. Rapaz, que foi? Eu não estava com a carteira aqui. Júlio, na hora que eu... Cadê meu... Cadê meu... Eu fui roub... Eu fui roub... Eu fui roubado, gente! Levou a carteira? Ufa! Eu fui roub... Dois! Ah, eu fui roubado! E foi a mejiga! Foi a mejiga! Dói, me diga! Piqueteiro! Meu rock, Dói, me diga! É, pá, dinheiro não traz felicidade. O negócio é curtir a vida. Curtir a vida. Opa! Acá está, senhor. Dois drinks. Ah, maravilha. Cinquenta, cinquenta. São cem dólares. Cem dólares? Ai, caramba! Não vejo a hora de tomar meu cafezinho. Não, mas você tomou café antes de sair de casa, rapaz. Mas eu gosto de café. Não, você não gosta de café. Você é dependente de café. Exagero. Só doi dedinho, pouquinho, cara. Ah, tudo bem. Doi dedinho, tudo bem. Mãe, Vilaço! Vê dois dedinho de café, por favor, do teu, hein? Aê, tá bom. Tá bom, sem exagero. Aê, viu? Dois dedinho, rapaz. Dois dedinho não tem problema. Jorginho. Oi. Você falou pra das dores que é rever o valor da diária dela? Pois é, rapaz. Ela foi esperta. Ela mexeu aqui, ó. Onde eu sou mais frágil. É, só que você esqueceu que a gente é mais frágil aqui, ó. Na perna? Não, no bolso, cara. No bolso. Mas tudo bem. A das dores nunca vai vencer a gente numa negociação. Porque eu sou formado por esse curso. Of fishing station, of salariology, você ajuda o seu raio. Existe esse curso? Existe. A técnica é simples. Mas vou te explicar. Quanto a gente tem pra oferecer pra ela pela diária? A gente tem 150 reais. Então é o seguinte, a gente vai lá e diz que a gente tem 100. Tá bom. Entendeu? Porque ela vai pedir 200. Tá. Ela vai pedir 200, a gente diz que tem 100. E aí vai chegar nos 150, que é exatamente o meio termo e o que a gente tinha pra dar desde o início. Entendeu? Não é melhor a gente oferecer logo os 150 reais, não? Você não entende nada de negociação. Que Deus. Entende nada de negociação. Tá bem, tá. Siga o mestre. Vamos lá. Fala aí, Daz. Fala, Daz Dores. Tudo bem? Tudo bem. Daz Dores, nós andamos pensando, avaliando, né, o valor da sua diária. Uhum. Fazendo contas, né? É preciso fazer contas. Muito. Aqui, valendo. Aqui, quanto você vale hoje, de acordo com a qualidade do seu trabalho e da disponibilidade de dinheiro em fluxo de caixa. E nós chegamos à conclusão que a sua diária hoje vale 100 reais. Tá. Não, não. Bom dia. Você falou tá? Se hoje eu mereço ganhar 100 reais, tá. Ó, então, então maravilha. Então que bom que chegamos a um acordo, não é? Deixa eu só aqui... Olha só um instantinho, Daz Dores Conhecer. O que você tá fazendo? Eu tô pegando os 100 reais aqui pra dar ela. Até melhor do que... Ia ser 150, só 100. Não, não, não. Tá caro. Rapaz, presta atenção. Eu ofereci 100 reais, ela topou de cara. Se ela topou de cara, gostou, achou o valor bom, significa que ela trabalharia por menos. Não, você tem razão, mas agora a gente já ofereceu, não tem mais jeito mesmo. Sempre tem jeito. Sempre tem como voltar atrás. Sempre tem. Tem como voltar atrás? Sempre tem. Sempre tem como voltar atrás. Isso é uma história toda, agora de voltar... Sempre tem. Vem, sigo o mestre, sigo o mestre. Sabe o que nós vamos fazer? O quê? Nós vamos oferecer o seguinte. Nós vamos oferecer 80 reais. Mas nós já oferecemos 100. É isso que ela vai dizer. Ah, mas vocês já me ofereceram 100. Aí ela fala, mas eu tenho... Nós fechamos por 90. Entendeu? Ah, negocia, fecha por 90. Eu falo, pô, mas você já oferece 100. Isso que ela vai dizer. Mas nós só temos 100. Aí, fecha por 90. Fecha por 90. É técnica de negociação. Você começa? Vem, vem. Nas dores. Oi? Nas dores, olha... Infelizmente, nós... Eu tinha esquecido, não é? Nas nossas contas, né? Que faltou aí alguns descontos, né? É, tem os descontos. É, que desconto? É, desconto! Nada, por exemplo, esse lindo uniforme, né, que você tá usando, verdinho, muito bonito. Bonito. Nós compramos para você, foi. E nós temos, né, pelas leis seletivas da Constituição das Direitos Trabalhistas, nós temos o direito de descontar a taxa uniforme, no caso, no valor de 20 reais. Então, a sua diária, hoje, não vale 100 reais. Ela vale 80 reais. Tá. Pois é, infelizmente... Você falou tá? Tá. Eu disse tá. E com esse tá, selamos o nosso acordo. Eu vou só aqui... Só ligar pro nosso contador. Vamos só ligar pro nosso contador. Só um momento. Faltou ligar pro nosso contador. Tá errado o valor. Vamos mudar, gente. Não, tá errado. Não, vamos fechar, hein? Já tá bacana pra caramba. A gente já tá 150 reais. Mas presta atenção, se ela topou de cara 80 reais, é porque tá inflacionado aí o valor. A gente tá saindo em desvantagem. Pedrão, é desse jeito, nós vamos pagar 60 reais a diária dela. Bom valor, hein? Bom valor. Bom valor. Mas é o seguinte, pra gente pagar 60, a gente oferece 40. 40. Porque aí ela vai falar, pô, mas vocês ofereceram 80, agora é 40, a gente fecha por 60. Aí a gente chega num valor, que é justo. Porque antes a gente tava oferecendo demais. É justo. Vem comigo. Das dois. Das. Foi bom ligar pro nosso contador, hein? Foi. Foi bom. Olha, nós falamos alongamente com o contador, alongamente. E estávamos esquecendo aí alguns outros descontos, não é, Jardim? É, dos descontos. Isso é nem pra lembrar dos descontos, hein? Vou te falar. Vou te falar um negócio. Então, por exemplo, a água mineral que você bebe, tem desconto. Bebe, parece uma esponja. A coleta de lixo da pilha, do radinho que você escuta, tem desconto. E aquele outro aparelho também. O ventilador. O ventilador que tem o vale-brisa. Que o ventilador que você usa muito de madrugada, que é calor, a casa e tal. Então, olha, nós tirando esses outros descontos aí, olha, sinceramente, das duas, o que nós temos pra oferecer a você é o justo, né? 40 reais. Agora, agora nós ofendemos a mulher. Agora, 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 chocou. Desculpa, é que eu entalei aqui com a comida. 40 reais? Eu pego. Ela pegou. 40 reais. 40 reais? Você pegou 40 reais, você pegou. Pegou, 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 tá pegado, pegou, não pode mais falar nada, pegou, tá aqui, fechou, não tem mais como voltar atrás. 40 reais. Só um momento. Então, das dores, é isso aqui que você vale hoje. 40 reais. Isso, obrigada. Peraí, só, tem que ter sangue frio. Não, mas que sangue frio? Tem que ter sangue frio. É, então, hoje, dia de hoje, Seu valor pra nós é esse, 40, é só 40, hein? Aham. Tá? É pegar ou largar? Tá bom, obrigada. Pegou, tá. Então, tá aí 40 reais. Isso aí tá bom pra você? Tá muito bom. 40 tá ótimo. Tá, tá ótimo. Vai, pô, não vem. O valor de hoje é 40, hein? Tá bom, obrigada. Valeu. Então, tá bom. Então, tá bom. Tá. Tá bom. Tá dois, olha aqui, chefe. Pelo amor de Deus. Tá aí, a gente já deu os 40 reais pelo seu trabalho. Mas você, por que você, sempre tão reclamora, tão cheia dos seus direitos, topou que a sua diária hoje valesse 40 reais? Porque hoje é meu dia de folga, né? Não era nem pra eu ganhar nada, eu só passei aqui pra filar o almoço antes de encontrar com as colegas no shopping. 40 reais de graça. Pô, bonzão. Dá até pra fazer umas comprinhas lá com as meninas. Que generosidade total. Entendeu isso? Ela hoje é... Não era o dia dela. Hoje era folga. Ela fez só falar. Mas amanhã é o trabalho, tá? Aí o preço é outro. Vou logo avisando que eu não levanto da minha cama por menos de 200 reais, tá? Fui. Fui. Ah, era... Era... Vem cá. Você viu que... Quer conversar sobre isso? Não. Quero ver televisão. Conversa mais comigo, não. Será que tá passando, hein? E ó... Comercial. Torcedor, você é do tipo de sujeito apaixonado que dorme e acorda pensando no seu time? Que respira, bebe e come futebol? Você quer ficar perto do seu time 24 horas por dia, de olho no lance, sem perder uma jogada? Você acompanha seu time onde quer que ele esteja? A sua paixão atravessa fronteiras de cidades, estados, países? Você faz questão de ter tudo relacionado ao seu clube de coração? Torcedor, sabe do que você precisa? Mulher! Agência Matrimonial Piririco. Dê bola para quem merece. Não achamos, Pedrão. Chega, vamos embora. Calma, Arpas. Eu preciso achar uma farmácia. Eu preciso achar... É uma farmácia, rapaz. É um lugar que nada acontece. É um lugar parado, chato, aquela tranquilidade. Será? Não quero, Pedrão. Pedrão, você me enganou. Você disse que a mulher foi para passear e me trouxe aqui para esse banco de sangue. Claro, Arpas, porque se eu falasse onde era, você, todo medroso, não ia querer vir, rapaz. Mas agora, vamos doar sangue, é uma coisa boa e ajuda todo mundo. Não, eu tenho muito medo. Tenho muito medo de banco. O banco é um lugar perigoso. Tem muito assalto. Mas isso aqui não é um banco de dinheiro. Isso é um banco de sangue. Quem é que ia assaltar um banco de sangue? Instinação! Faça tudo! 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 A gente já está na farmácia, é só voltar, vamos voltar. Não, mas não precisa, foi só um corte. Ele cortou o dedo? Ah, cortou, cortou. Mas foi um cortezinho à toa aqui, ó. Ah, realmente foi um cortezinho de nada. Acho que o spray resolve. Viu? O spray resolve. Um cortezinho no papel? Oi? Você falou no papel? É, foi. Ele cortou o dedo no papel? Foi, mas não... Ele cortou o dedo no papel! No papel! Trata, nível 3, corte no papel! Corte no papel! Traga uma tampona! A ginga linda! Cloridrato de papelina! Com pressa de senulose! Por que estão me virando de burro, gente? É, do que, amor de Deus! Que papel do demônio é esse? O que é isso, gente? Oi! Gente, por favor! Vocês foram todos para ser do meu amigo? Eu tomei um susto! O coração disparou! Por certo, o coração disparou! Energência cardíaca, nível 5! Infarto agudo no meu cárteo! Como assim, papo? Não, 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 não! Acerta! Vai, vai, vai! Gente, peraí! Eu só falei que o coração disparou! Gente, o coração disparou! Mas o que você pode falar? Ei, eu não tô sentindo nada! O caso é gravíssimo! O paciente não está sentindo nada! Queda de pressão! Estamos perdendo o pulso dele, pessoal! É o espibrilador! Espera, espibrilador! É o espibrilador! É o espibrilador! E aí! E aí! E aí! Pera aí! Ei! Esse negócio é assim, seguinte, eu sou 110, eles vão me matar, pô! Meu Deus, gente, o que que é? Eu já estou ficando sem fôlego! O paciente sem fôlego! Parada cardiorrespiratória, grau 10! Oxigênio nele! O que é isso? É isso aqui, né? É isso aqui, não! É isso aqui, meu amor de Deus! Gente, espera o acessão! Para de botar a arma pra dentro enquanto saia do irresponsabilismo, hein, menino? Gente, vocês estão malucos? Eu estou com mais faixa aqui, que armário de bicho! Ei! Foi todo mundo pra cima dele, depois passou pra mim! Passou pro senhor, o que foi que passou pro processo, o que foi, é contagioso! Emigência agral, gente! Contato, bactéria, vírus, vacilos, infecção generalizada! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Coritina! Gente, olha, fora de brincadeira! Eu não consigo ver que hora que isso vai acabar! Pega! Pega! O senhor não está conseguindo enxergar? Gente, emergência agral 100! Estamos perdendo esse paciente! Pega! Pega! Meu Deus! Eu fui batido aqui, vou beber na vista! Eu ganhei o beijo! Para com isso, gente! Cometeu o nome de mim! Cometeu o nome porão! Chega! 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 Ele está descreendendo melhor! Pedro, eu já estou vendo a luz, Pedro! Meu Deus, o caso é grave! O caso dos dois é grave! Temos que remover os pacientes! Não tem medo de remover os pacientes! Remoçado os pacientes! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, pai! Olha o nome! Ei! 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 Eu acho que eu quebrei a costela! Eu não estou sentindo a minha perna! A direita ou a esquerda? Como é que eu vou saber se eu não estou sentindo ela? Gente! Por favor! Faça alguma coisa aqui! É grave! É emergência! Emergência? Que frescura! Só porque caíram da marca! Eu, hein! É grave! É emergência! Parece que caiu do vigésimo andar! Ah, palhaçada, hein! Ah, se tem uma coisa que a gente defesta, é exagido! Não, minha amiga! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Não, não! Não! Descobri qual é a perna que eu não estava sentindo! A maca passou, perdão! Ei, cadê aquele que fez respiração? Ai! Ai!